Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem. Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu comprei pra mim tomar, que já fazia dia que eu tava procurando, não achava, hoje eu encontrei ele e vou mostrar pra vocês, mas antes disso, quero pedir pra vocês, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve pra me ajudar, eu vou ficar muito feliz com a tua companhia e pra você que já me acompanha e estão junto comigo, meu muito obrigado de coração. Então pessoal, eu quero falar pra vocês do elixir de inhame, eu não sei se vocês já usaram desse daqui, mas faz dia que eu tava procurando, porque eu procurei nas quitanda o inhame, ele em verdura, tipo legume pra gente comprar, aqui no sítio cercado eu não achei, e ele é depurativo do sangue e eu queria fazer... Ah pessoal, vou mostrar aqui pra vocês, antes de eu comentar o assunto, mostrar pra vocês como que ele é. Ó, ele parece um cafezinho, mas é bem de levezinho. Duas vezes por dia, cedo e à noite que eu vou tomar. É, ele tem quase um pouquinho o sabor do... Daquele... Biotônico. Ele é muito... Tem bastante vitamina também. É que eu não consigo enxergar aqui, mas tem... Eu acho que dá pra vocês verem. Tipo, eu deixo na descrição do vídeo aqui. Dá pra vocês verem que tal o preço ainda. Então é isso pessoal. Tava ele nas quitando por aqui, não achava, e o meu aqui da horta tá muito pequenininho, porque eu não reguei ele constantemente, que ele tem que deixar encharcado na água, pra modo de lidar bastante, então o meu tá pequenininho ainda. Aí, no caso, eu precisava fazer já esse remédio, porque eu tenho muita azia e esse problema do estômago, e daí tem uma vizinha minha aqui que ela fez pra ela, e ela tá super bem. Ela comeu por três meses inhame, é difícil comer, né pessoal, mas ela comeu por três meses e eliminou toda a sujeira no estômago, no sangue, tudo. E foi muito bom pra ela, mas como eu não tenho inhame, eu encontrei esse relixir de inhame. É, tomar três vezes por dia, mas eu vou tomar duas vezes por dia, porque eu acho que vai dar o resultado a mesma coisa, e tem que tomar por três meses. É bem baratinho o que eu encontrei, eu tinha visto falar que era vinte reais, mas ó, pra vocês verem, é treze. Treze reais eu achei baratinho. Tomar uma colherada de manhã, outra noite, mas pode tomar no meio do dia, só que não pode tomar mais que três colheres, então eu vou tomar só duas. É, é muito bom, é depurativo do sangue, é bom pra memória, e é, tipo, pra quem tem dor nos músculos, nas juntas, assim, tipo, a gente que tá velha, como dizem os outros, junta tudo e joga fora. Então, a gente que já tá mais de idade, é bom tomar pra tirar essas dores muscular, dor lombar, essas coisas, que ele fortifica o osso e tira essas dores. Então, é isso que eu queria mostrar pra vocês, se você já usou, deixa aí nos comentários, que eu vou ficar muito feliz de saber. Mas se você tiver o inhame em si, o legume mesmo é mais melhor do que esse daqui, porque é mais natural. Esse aqui é claro, que é feito com mistura pra modo de conservar ele, mas é, na falta do outro, a gente usa esse e é muito bom também. Então, eu vou, é, encerrando por aqui, pedindo pra vocês, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve aí pra me ajudar, eu vou ficar muito feliz com a tua companhia. Compartilha esse vídeo com teus amigos e deixa aí nos comentários se vocês usam desse ou usam o inhame em si. É muito bom comer o caldo do inhame, sopa de inhame, ou misturar ele em algum alimento, que se você não conseguir comer ele sozinho, mistura em algum alimento, vai fazer muita diferença pra você. Farinha de inhame também é bom fazer, só que eu não tenho nenhum desse, eu comprei o Elir Sheer, né, porque daí vai me ajudar também. Então é isso, pessoal, se você gostou, deixa o seu joinha e o meu muito obrigado de coração por você estar aqui até o momento. Um abraço a todo, beijo e até o próximo vídeo.